Só que a gente precisa começar com a Liga dos Campeões, né? Exatamente, está definida a final. As estrelas Cristiano Ronaldo e Salah estarão frente a frente no dia 26. O Liverpool, né, garantiu a vaga em jogo cheio de gols e também muita polêmica. Os jogos da semifinal da Champions League têm sido imprevisíveis. Esse é o Liverpool da Inglaterra que visitou a Roma da Itália. E esse camisa 4 da Roma é o Nainggolan. Ele deu um presente muito errado, né? Presente para o inimigo. O Firmino passou para o Sadio Mané. Você sabe, né? 6 a 2 no agregado. Esse é o nono gol do Sané na Liga dos Campeões. O Alessandro Florenzi está lá na direita. Ele levanta na área para o El Charawi. O Charawi de cabeça. Que louco, você viu? O Lovren, ele chutou a bola na cara do Milner. E Caixa empatado o jogo. Ainda no primeiro tempo, depois da cobrança do escanteio, os caras da Roma de cabeça tentando tirar. A cabeça dos caras do Liverpool tentando marcar. O Hinaldo fez o gol. O gol do Liverpool. A torcida romana reclama até agora de um pênalti aí, ó. Do Arnold no El Charawi. E esse aí também, no Edin Dzeko. O goleiro Carius toca no Dzeko e não toca na bola. É verdade. Mas nessa jogadaça do El Charawi, ele chuta forte. O Carius dá o rebote. No pé, no Dzeko. Gol da Roma, 2 a 2. Mais uma bola que bateu na mão. Na mão do Arnold. Tipo goleiro mesmo, né? Faltando 5 minutos, o Naim Golan arriscou de longe. Trave entrou. Deu uma animada na galera da Roma. E aos 45 do segundo tempo, bola levantada na área. Mais uma bola que bateu na mão. Agora do Clavan. E agora o juiz deu pênalti. O Naim Golan, com raiva e muita força, fez. E ficou faltando um golzinho pra levar o jogo para a prorrogação. E o Liverpool é finalista da Liga dos Campeões. Dia 26 de maio tem Real Madrid e Liverpool. Tá achando que eu tenho que desistir desse negócio de futebol. Agora eu vou torcer pro Liverpool e o Liverpool vai perder. Vai perder. Com certeza. A gente é uma coisa louca. Vamos falar de jogo. Vamos falar de futebol. Chega, chega, chega.